Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim contar pra vocês um pouco dos perrengues que eu já passei aqui no Japão por não saber falar japonês e se você quer aprender japonês e tá com muita dificuldade e quiser me mandar mensagens, pode me mandar que eu vou recomendar todos os materiais de japonês que eu já estudei e que eu recomendo porque são muito bons, ajudou a entrar o japonês na minha cabeça e se você mora aqui no Japão também eu posso te dar recomendações de onde você pode estudar japonês de graça então eu não vou falar aqui porque tem muita gente que me assiste aqui que mora no Brasil e que não é de interesse né, então fica aí aberto pra vocês podem me procurar nas redes sociais e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Sara e moro aqui no Japão, vou fazer 4 anos e sim, eu sou casada com um japonês e bem, já passei por muita coisa aqui e quero dar o meu bem-vindos a você e por favor não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e também ativar os sininhos pra você receber as notificações de quando tiver vídeo que está sendo subido aqui na plataforma todas as quarta-feiras e domingos, tá bom pessoal? e o pessoal que já faz parte, meu muito obrigada pra vocês, continuem conosco, amo muito vocês e vamos pro vídeo de hoje então pessoal, eu separei aqui algumas historinhas que aconteceram comigo pelo fato de eu não saber japonês e que por causa disso né, foi de grande impulso na minha vida pra aprender o japonês e principalmente né, conseguir entender mais e saber mais assim, como que funciona a sociedade japonesa me comunicar com japoneses, trabalhar com japoneses e principalmente gente, principalmente comunicar com a família do meu marido e com o meu marido em si é muito importante né, quando você está dentro de um casamento internacional é, você saber e né, estar aberto pra cultura do outro mas importante também saber que você tem que aprender o idioma né, principalmente se você estiver vivendo num país estrangeiro é muito importante você saber o idioma daquele país que você está porque isso pode te salvar e olha gente, como eu já fui salva por ter aprendido muito bem o japonês né embora eu não seja fluente ainda, mas o meu nível intermediário eu já consigo me comunicar em qualquer situação que acontecer comigo e bom gente, vamos lá pra história número 1 bom, a primeira história assim, ela é até levezinha mas isso ilustrou muito a época que eu estava fazendo um curso né, da prefeitura um curso de turismo e na época esse curso era o dia todo e eu recebia do governo pra poder fazer esse curso ele era das 9 às 4 da tarde então, obviamente, eu teria que alunçar os redores do prédio aonde eu estudava e como aqui no Japão tem combine pra todo lado, que são as lojinhas de conveniência eu no dia, eu estava muito apertada e eu só tinha 5 dólares pra almoçar ou seja, 500 ienes, eu só tinha 500 ienes pra almoçar e aí eu fui no combine né, pra mim ver alguma coisa pra me comer naquela época eu ainda comia carne né então, eu lembro que ainda estava frio né e eu queria comer uma sopa e eu vi uma sopa assim, na prateleira e estava escrito era frango desfiado com 10 tipos de vegetais dentro e eu sempre gostei de verduras então, pra mim, nossa, a sopa perfeita eu vou poder finalmente encher minha barriga e comer uma coisa saudável e bem gente, comprei a minha sopinha que custou 3 dólares e 50 centavos ou seja, 350 ienes e aí, me sentei lá na mesinha pra mim poder comer gente, quando eu destampei a sopa subiu aquele cheiro de pena de frango um cheiro de penugem, sabe gente? quem já matou galinha ou quem já ajudou a limpar galinha sabe que se não passar por aquele processo lá de, acho que queimar né ou as peninhas da galinha não sai aquele cheiro da carne da galinha e eu acho que não passou por esse processo gente eu sei que na hora assim, o meu estômago embrulhou eu fiquei me sentindo super enjoada com o cheiro e ai gente, foi um terror porque eu queria devolver a sopa eu não iria comer a sopa, obviamente e eu não sabia como falar pra eles que eu não queria a sopa porque eu queria pegar o dinheiro de volta aí gente, sabe o que eu fiz? peguei o pote inteirinho de sopa joguei no lixo e com os 1 dólar e 50 centavos ou seja, 150 ienes que eu tinha eu apenas comprei um pão e almocei um pão naquele dia e tive que passar o resto do meu dia com pão na barriga porque infelizmente naquela época eu não podia me defender então um dos problemas de você não saber japonês é o fato de você não conseguir reclamar como cliente e pegar seu dinheiro de volta que aqui no Japão tem sim a política qualquer lugar que você for que você não estiver satisfeito com o produto você pode sim ir reclamar e pegar o dinheiro de volta que é bem diferente do Brasil que você tem que trocar por outra mercadoria bom, uma segunda historinha que eu separei pra vocês que foi assim o pico pra mim ter que tomar vergonha na cara estudar japonês porque eu não queria aquela vida pra mim foi trabalhar em fábrica gente, quando eu cheguei aqui no Japão eu cheguei muito à Alice, né? então pra mim trabalhar em fábrica ia ser maravilhoso ia ser muito legal porque eu nunca tinha trabalhado nisso no Brasil e como eu não via muito o que os brasileiros ficavam falando eu só via falando que era muito cansativo, né? mas assim, eu não imaginava que além de cansativo era um saco, literalmente eu acabei indo trabalhar em fábrica por três meses e eu lembro que a fábrica que eu entrei era uma fábrica de cosméticos e eu trabalhava das nove da manhã às três e meia da tarde não era um período muito longo vocês devem estar pensando mas, gente, era o dia todo em pé e a pausa do almoço era só 45 minutos e era nesses 45 minutos que eu poderia me sentar e pra piorar nessa fábrica, gente só tinha eu e mais uma senhora que era brasileira o resto era tudo filipino e japa então, eu só consegui me comunicar com as filipinas em inglês ou com essa senhora brasileira que às vezes ela me ajudava com uma palavra ou outra que eu não entendia porque quando eu cheguei aqui no Japão eu não entendia nada a única coisa que eu entendi era o hayo que significava bom dia e olhe lá, gente e bom tem até um vídeo aqui no canal vou deixar aqui nos cards pra vocês vocês podem procurar depois, né? também pode clicar aqui nos cards mas, enfim por causa da situação de bullying que eu sofri que foi bem severa desde o primeiro dia que eu entrei até o final dos três meses que eu trabalhei nessa fábrica eu acabei tomando vergonha na cara e percebi eu não quero isso pra minha vida e não quero trabalhar em fábrica então, com as várias situações não consegui me defender, sabe? o povo rindo da minha cara o fato de eu não saber o que eles estavam falando o que eles estavam me pedindo e pessoas gritando comigo sabe? tipo gente, foi uma situação tão humilhante tão horrível vocês não tem noção e eu lembro que muitas vezes eu entrava pro banheiro da fábrica eu nem queria fazer xixi eu só abaixava ali do lado do vaso e chorava porque era a única coisa que eu sabia fazer e eu ficava pensando o tempo todo o que eu tô fazendo aqui? então, esse foi a coisa foi o impulso mais forte na minha vida pra ter ido estudar japonês pra não passar humilhação e nem bullying dentro da fábrica e não conseguir me defender a última situação que eu vou contar aqui pra vocês é mais uma, né? de cliente e consumidor história, né? que eu também não consegui me defender gente, é o seguinte aqui perto, assim, na região que eu moro agora é uma região mais central da cidade então tem muitos restaurantes por aqui e um dia, né? eu lá, linda, voltando, né? de mais um vídeo que eu tinha gravado pra vocês resolvi parar num restaurante pra almoçar e eu lembro que era verão tava bem quente e eu decidi que naquele dia eu queria comer uma salada como almoço e aí, gente eu pedia o pratão de salada maravilhoso inclusive, naquele dia eu só tinha 10 dólares pra almoçar ou seja, mil ienes e o prato custava 750 ienes e aí aliás, perdão, gente era 990 ienes 750 ienes era a versão menor mas eu pedi a versão grande porque eu queria comer bastante então eu pedi a versão de 990 ienes que era 9 dólares e 90 centavos e daí, gente veio a salada pra mim bonitinha e tal quando eu coloquei a primeira garfada na boca e como quase 100% das saladas do Japão que é tudo feita de repolho a maior parte dela porque o repolho é um vegetal muito barato aqui no Japão o repolho estava extremamente amargo porque eu acho que eles tinham cortado a salada ou não guardado na geladeira ou já estava velho mas eu sei que estava incomível porque a maior parte da salada do meu prato era totalmente repolho e eu comi uma comi duas comi três e realmente não dava pra encarar aquele prato de salada que estava amargo e aí, gente como é que eu ia chamar o cara pra reclamar? eu não sabia como reclamar e aí eu tive que contar com o quê? com o Google e aí tá eu lá tentando, né usar o serviço do Google e o Google dava, né na época aquelas tradições bem malucas e eu sabia que não estava certo, né porque a gente tem uma noção quando a gente vive num país se a pessoa está falando certo ou não e como eu já tinha convivência com o Rio eu sabia que não estava saindo certa a tradução e, gente sabe o que aconteceu? eu deixei o prato todo ensalado em cima da mesa eu tive que pagar ir embora voltar pra casa e comer em casa qualquer coisa porque eu não sabia como reclamar porque o prato de salada estava amargo eu queria devolver e pegar outra comida no lugar sim basicamente eu peguei o meu dinheiro na carteira e dei de graça pro restaurante porque eu não sabia falar japonês então se você é brasileiro e quer vir pro Japão morar aqui ou estudar aqui ou ficar um tempo longo assim de férias tipo uns 2, 3 meses igual já aconteceu com colegas meus primos meus ou se você quer vir pra trabalhar olha, gente não vem achando que só inglês dá não porque não dá porque eu vim pra cá só com inglês também e só o inglês não vai te levar a lugar nenhum aqui no Japão se você não souber falar japonês literalmente você vai só se lascar então eu recomendo muito do fundo do meu coração estuda em japonês agarrem todas as oportunidades que vocês tiverem de aprender desse idioma ou se você tiver alguém pra praticar por favor pratiquem mas não deixem de estudar e se você está no Japão não aguenta mais trabalhar em fábrica ou se você está cansado dessa vida dessa rotina com uma vida melhor olha, gente mesmo cansado ou mesmo os fins de semana abre mão do seu tempo livre vai estudar olha, gente tem que ser uma hora uma hora por dia uma hora só 30 minutos mas tira você começa a estudar ali o alfabeto começa a estudar as palavras a gramática isso daí já vai te dando uma noção todos os dias um pouquinho que você estudar já vai te dando uma noção eu sei que é muito difícil você estudar depois que você está cansado do trabalho ainda mais para a maioria dos brasileiros que trabalham de 12, 14 horas 15, 16 horas igual eu já ouviu histórias aqui mas se você, por exemplo tiver não tiver essas horas tão longas né jornadas tão longas de trabalho não sei gente 30 minutinhos do seu tempo em vez de você parar para assistir uma televisão ou assistir uma Netflix vai estudar porque isso pode mudar a sua vida e isso pode te abrir novos caminhos e novas oportunidades e é isso gente esse é o vídeo que eu queria ter feito para vocês eu espero que vocês tenham gostado me perdoem se eu estou deixando a desejar em alguma coisa mais uma vez eu peço a contribuição de vocês a opinião de vocês porque o número de inscritos do canal tem diminuído sempre não tem aumentado eu estou muito preocupada com isso então por favor gente encarecidamente eu peço a ajuda de vocês né porque eu quero continuar com o canal mas infelizmente eu estou me sentindo muito desmotivada porque eu acho que o problema está em mim então eu preciso ouvir de vocês também se tiver alguma coisa acontecendo se tiver alguma coisa que eu posso melhorar porque eu mesmo não consigo enxergar esses pontos mas enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e por favor continue sempre com a gente amo vocês mil beijinhos e tchau tchau tchau